Fala, guerreiros e guerreiras! Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora para a correção da questão número 74 do concurso CFSA 2º de 2021. Quando eles mandaram o gabarito provisório, eles mandaram essa questão com uma alternativa correta, letra B, B de Bravo. Só que a gente vai ver que depois foi trocado o gabarito, tá? O gabarito correto, e onde vocês briguem comigo, é letra D. D de dinâmica, física dinâmica. Tudo bem? Tudo tranquilo? É relativo ao assunto sobre MHS, movimento harmônico simples. Assunto novo na nossa prova, tá? Ela entrou aí na primeira de 2021, não caiu, tá? Em setembro, foi quando teve aquela troca, né? Se em junho foi em setembro, e só foi cair em novembro, tá? Então vamos para a resolução. Bom, antes da resolução, deixa eu só passar um bisu para vocês. A gente precisa saber amontar as fórmulas de posição, velocidade e aceleração do MHS. Beleza? Eu tenho que saber fazer isso para a tempo, tá? Então o bisu é, aqui é A, aqui é A, aqui é A, vezes aqui é ômega, aqui é ômega e aqui é ômega. Só que aqui é ômega elevado a zero, aqui é ômega elevado a um e aqui é ômega elevado a dois. Entendeu? Coloquei em ordem, mostrei que todas têm amplitude e mostrei aqui que todas têm velocidade angular. Claro que aqui vai dar um, né? Então some. É só para vocês, irmão, um jeito mais fácil de decorar. E agora, aqui vai ser com sono, sem sono, com sono de novo, tá? Cosseno, seno, cosseno. De quem? Da velocidade angular, deixa eu lá, vezes tempo, mais φ inicial, que é a fase inicial. E isso se repete nas outras também, tá? Velocidade angular vezes tempo, mais φ inicial. Deixa eu apagar aqui, que ficou muito feio. Só estou montando aqui, tá? Para a gente lembrar que você tem que saber isso para poder fazer a questão. E aqui é a mesma coisa, velocidade angular vezes tempo, mais φ inicial. Lembrando que no MHS, essa velocidade angular é chamada de pulsação, tá? Então isso você tinha que saber para poder fazer a questão, beleza? Tinha que saber para... Tinha. Que chato, ué, que chato. Mas você tinha que saber fazer isso aqui. Bom, agora vamos à questão, tá bom? Um objeto realiza um movimento harmônico simples, MHS, segundo a seguinte função. Repare que ele deu esta função aqui para a gente, tá? É a função da posição que o exercício deu para a gente. Ele fala que x é igual a 0,2 vezes cosseno de π sobre 3t mais π, e aí fecha. Determine o valor da velocidade em 3 segundos. Então a gente vai usar essa daqui para poder resolver. Só que eu vou usar o meu conhecimento da primeira para saber quem é quem. Esse cara aqui, ele some, tá? Vou comparar essa aqui da posição com essa da posição que ele deu. Isso aqui é ω0 e a mesma coisa que 1. Eu só coloquei para ajudar você a decorar, tá? Que é A, A, ω0, ω1, ω2, cosseno, seno, cosseno. Então esse cara aqui, na verdade, ele não existe, tá bom? Então esse 0,2 é o nosso A. Então a amplitude é igual a 0,2 metros. Tranquilo? Beleza. Continuando agora. Quem está perto do T? É o π sobre 3, é a pulsação. Então a nossa pulsação é a mesma coisa. Ó, quem está perto do T é a pulsação. Então a nossa pulsação vale π sobre 3, tá? No sistema internacional, radianos por segundo. Ó, todo mundo está no sistema internacional. E agora, mais o quê? Esse π aqui é o quê? É a fase inicial. Ah, então já sei que ele me deu o Φ0 também. A minha fase inicial é igual a π. Agora, como ele quer saber a velocidade, eu vou substituir tudo isto nessa segunda. Segunda, velocidade é igual a A. Quem é A? 0,2. Ômega elevado a 1. Então vai ser π sobre 3 vezes seno. Agora, cuidado para não errar. Pulsação, π sobre 3 vezes tempo. Ó, ele falou. É no tempo 3 segundos, tá? Aqui em amarelo, aqui, ó. Tempo 3 segundos. Então é isso que a gente vai colocar lá. 3 mais Φ0, que é igual a π. Tranquilo? De boa? Continuando aqui. Velocidade é igual a 0,2 vezes π sobre 3 vezes seno. Seno de quem? Esse 3, corto com esse 3, π mais π, 2π. Então, continuando aqui. Velocidade é igual a 0,2π. Tudo sobre 3 vezes 2π. Qual é o seno de 2π? 2π é 360. Qual é o seno de 360? É 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0 metros por segundo. Mostrando para a gente que a resposta... Quase que foi, hein? Que a resposta é letra D. D de dinâmica, física dinâmica. Tranquilo, gente? Belezinha? Alguém pode se perguntar. Pará? Aqui não tem um sinal negativo? Tem. Só que ele quer saber o módulo, tá? Por isso que eu não coloquei o sinal ali. Tá bom? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quer saber mais sobre mim? Vá na minha bio. Entre no meu canal no YouTube. Conheça o meu IGTV. E conheça também o meu canal de podcast, tá? Então, lembre-se. Eu, Paranaguá, estou com vocês. Até o final da sua preparação. Tamo junto.